Encontrei o amor Nunca pensei que estaria esperando por mim Éramos muito novos, eu sei Quando eu me apaixonei Dessa vez não vou te entender Me beija bem devagar Como é bom te amar Sempre ao seu lado vou estar Baby, eu só quero dançar E ao mesmo tempo te abraçar Com os pés no chão Ouvindo aquela nossa canção O sussurrar da sua voz Dizendo que me ama É tão perfeito Essa noite Tão linda está Baby, esse amor É tudo que eu sonhei O teu sorriso É tão lindo e encantador Encontre o amor Para carregar por toda a vida Compartilha os meus segredos Quem eu sou Estamos apaixonados demais Por amor tudo é capaz Com você Com você sempre E ao mesmo tempo E ao mesmo tempo Te abraçar Com os pés no chão Ouvindo Ouvindo aquela nossa canção O sussurrar da sua voz Dizendo que me ama É tão perfeito Dessa noite E tão linda Tão linda está É tão linda É tão linda É tão linda É tão linda E tão linda É tão linda É tão linda